Eu fiz merda e ex-parce dele já sabe que eu tinha visto isso, só que a intenção era que você não visse, eu não vi quando você falou que não subiu o caso, eu fui olhar a thread, no que eu fui olhar a thread eu abri o caso, no que eu fui olhar o caso eu entendi o que tinha acontecido já, só que eu tava vendo se o senhor ia conseguir ter autocontrole e ficar quieto, e não teve! Isso não é autocontrole, isso não ia fazer! Cara, eu acho que você aprende as coisas, né? Olha só, eu fiz o comunicado, tá? Não, mas é que saia, quando eu sou com você... É... É que hoje foram os tipos de ajudas Ele prometeu o ajuste pro cliente